Cada vez mais eu fico entusiasmado pelo poder do Espírito Santo, as coisas que a gente não vê e eles vêm, vendo, e ainda Deus tem sua misericórdia, que tem pena dessa pessoa, e eles não reconhecem. Mas, como Jesus disse, tem olhos, não consegue enxergar, e ouvido, não consegue ouvir. Hoje, quando terminei as minhas preces, as minhas orações, perguntei, é o Senhor Deus que vai passar? Não. É a Virgem Maria? Não. Fui perguntando. E é um grande santo. Só que no final eu fiquei, por que ele não quer que eu ponha santo? E vocês vão ver por que ele não quis botar. É uma coisa que eu não sabia, que tem uma pessoa que dê comida, dê morada, dê a cama para dormir, e para ser tão contra mim, e por que ele não quis botar-se o nome, mas não santo. Porque se eu não sou para ele também lá, não é. Eu calculei assim, eu não estou sabendo, fui saber agora. Vocês prestem atenção, como Deus cuida da gente, para a gente não tropeçar, para a gente não falar besteira, para a gente fazer tudo como Deus quer. Mas aquele que tem inveja e ciúme, aí ele é contra. O tempo pouco resta. 25 de junho de 2016. A finalidade de todas essas mensagens só tem o objetivo. chamar a atenção dos filhos da luz, para que estejam preparados, para quando chegar o momento de saírem desta vida, para entrar nesta em que vivemos. Todos irão dar glória a Deus, por verem com seus olhos, que a vida vale mais do que tudo neste mundo. Aonde vem o ladrão, rouba tudo o que puder. Digo ladrão a esses que, em nome de Jesus, tiram tudo o que podem dos mais pobres. É uma vergonha para quem tem, mas quem não tem faz como o inimigo quer. Para ele, o que interessa é ver maior parte da humanidade passando fome e falta de justiça. Olhe que o tempo pouco resta. Tudo já está se cumprindo. A generosidade se vê em poucas pessoas, como neste grupo que vem ouvindo a voz da razão. E são vocês, que são essas mensagens. A verdade verdadeira só pode partir daqui. Só pode partir daqui para aquele que estiver me ouvindo e vendo, como ele está pensando errado. Que já foi predestinado por Deus, nosso Pai, o Criador. No mundo em que vocês estão vivendo, são os momentos mais difíceis para toda a humanidade. Sim, porque, de um lado, a força maligna vem tomando conta. Do outro lado, a injustiça só serve para os mais fracos. E a palavra de Deus pouca coisa significa. Então, onde irão encontrar paz? Palavra esta que vem pesando para os corruptos que não querem saber mais. Cada um vem roubando até o que pertence à luz divina. Vem roubando. Que a luz de Deus está comigo. E vive dizendo que eu sou falso. Se Deus, nosso Pai, não abreviasse esse dia, que vem se aproximando, pouca coisa sobraria para ele. Vejo que o simbolismo, como foi escrito, já não tem tanto valor que é a vitória de Jesus sacramentado. Foi no momento quando ele abençoou o pão e vinho e deu aos seus apóstolos, dizendo, fazer isto em minha memória. Mas bem pouco se veio fazendo como ele mandou. O restante vem perdendo a vergonha. Numa hora tão sagrada como aqui, ainda se faz nesta igreja que vem fazendo como Jesus deixou. Eu também tive que enfrentar alguns desafios no momento da consagração do pão e do vinho, como o caso daquele que me desafiou. Onde só o seu burro pôde ver a presença de Jesus sacramentado por se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento. E é isto que vem acontecendo. A Santa Hóstia. São poucos lugares em que a humanidade vem dando valor ao corpo de Cristo. Antônio de Pádua. Papa Pedro II. Aí eu não estou sabendo de nada. Quer dizer, o céu todo está vendo e está corrigindo. Mas mesmo aquele que ainda diz, todos que baterão no peito do Senhor, Senhor, que serão salvos, não. Eu não estou sabendo de nada, né? Eu só vou ali, faço as minhas preces, escrevo que vem as palavras. No fim, pensando que hoje, ou ontem, que era São João, Santo Antônio de Pádua, que sempre carreguei no meu bolso. Mas na hora de assinar, a assinatura disse, Santo Antônio, filho de Maria? Não. Digo, Santo Antônio? Não. Antônio de Pádua. Onde era esse? Nasceu, não foi? Portugal, ô padre? Ele? Pois é. E lá dentro tem um contra a minha pessoa. Então, se para ele, eu não sou santo, então Antônio não quis botar Santo Antônio. Não, Antônio de Pádua. Eu estou sabendo lá o que é que está acontecendo? Não estou sabendo. Mas uma pessoa que esteve aqui há muitos anos, eu recebi de braços abertos, comeu, dormiu aqui, e hoje é uma pessoa contra mim, dizendo, aquele que está lá é verdadeiro, eu sou o falso. Ô Pires, por favor, Pires, você sabe que não deve julgar quem quer que seja. O mau serviço, sim, mas o bom serviço, todo aquele que vem julgando será muito mais julgado. Porque, Pires, você aqui foi sempre elogiado, viu, Pires? Lá de Portugal. Por isso que eu pedi para Jesus para voltar a Portugal, ele não permitiu. Eu não estou sabendo. Mandar uma carta dizendo que eu sou falso, é uma pessoa assim, chama-se Judas, né? Se eu recebesse mal, sim, eu recebi bem. Dormiu aqui, numa cama, comeu, tudo com nós. E hoje combate contra a minha pessoa. A dona Razinha lá, o marido, o pessoal de lá. A gente quer muito bem vocês, porque lá estive duas vezes, e eu gostei mesmo de Portugal. Mas alguns erros que eu ia vendo, eu ia corrigindo, que é Deus que pede, não é crítica, não é julgar. Meu filho corrige em algum lugar que está errado. E o lugar desse, o altar do lado era a televisão. Eu só disse para mim, eu jamais faria uma coisa dessa. No meu altarzinho, botar a televisão. Mas são essas coisas, gente. Aí você vê como é o poder do Espírito Santo. Eu fiquei assim, mas hoje, ontem, São João, hoje, que podia ser ele, Antônio de Pádua. Eu digo, é, está bom, porque eu sempre tive o Santo Antônio no meu bolso. E ele vem dizendo aqui, né, que aquele lá, sim, que lá é filho de Deus. E eu sou um falso. Como é triste, né, gente? A gente ser bom nesse mundo, né? É, porque tem uma mensagem que Jesus diz, ah, meu filho, tem algum que bate com a mão direita nas tuas costas, à esquerda, vive jogando pedra em ti. Isso é feio. Eu criticar uma pessoa que não sei se é escolhido por Deus, se não é como diz ele, que ele é escolhido por Deus, e eu não vou criticar de maneira alguma, mas sendo ele, acha que é escolhido por Deus e criticar outro sem ter nenhum, nenhum, defeito como você vejo, que no meu trabalho, nesse trabalho, eu faço todo o possível para não errar. Faço todo o possível. A gente faz tudo o possível. Olha, eu estou construindo aqui para melhorar a imagem, para o mundo todo ver. Eu estou pedindo dinheiro para alguém? Eu não peço dinheiro. Eu vou gastando tudo aquilo que eu tenho para não pedir. Então, se eu fosse um pio de chão, se eu fosse uma pessoa que vive só explorando o povo, aí tinha razão. Mas eu não sou essa pessoa, não. Se aquele lá é verdadeiro e eu sou falso, então, esse Deus deles não é o nosso. Então, não é o nosso. Porque o nosso é verdadeiro. O nosso é pelo poder do Espírito Santo que está aqui junto de nós. Muitos, muitos falaram para mim, até agora essa semana teve um de Joinville aí, trabalhou junto com o Alex, dizer assim, a energia lá dentro é forte, meu Deus, eu nunca senti tanta energia dentro da igreja. mas tudo isso é apenas só inveja, gente. A inveja mata. A inveja é coisa triste. Se puder destruir, destrói. E quando eu plantei, botei essa igreja aqui, plantei pé de coqueiro aí na frente, lindos, flores lindas, alguém passou e disse, poxa, que coisa, não? No outro dia morreu tudo. Coisa triste, é? É, foi. Dois pés de coqueiro com coco. Morreu, até a raiz morreu. Então, tudo isso é inveja, o ciúme, que a pessoa não pode ter nada. Olha, se Deus me escolheu, estou 44 anos dando prova do meu trabalho, vindo as mensagens, então esse, ô Pires, pede esse que está lá, escreva um livro como eu escrevi. Ele tem estudo, eu não tenho, Pires, viu? Mas está aí o livrão meu, para provar o mundo inteiro que Deus está aqui presente com nós. É Ele que está fazendo tudo isso. Eu apenas sou um instrumento na mão dEle. Nunca me orgulhei pelo trabalho, nunca fui na televisão para lá dizer que eu sou o Papa. É do céu que veio essa palavra. Se você não admite, se arrependa antes que a hora chegue. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro e lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Bom dia. Amém.